Música Salve, salve amigos do Caça Fantasma Brasil Eu sou o João Olá, eu sou a Rosa Uma novidade Uma novidade antiga, mas agora é nova A gente voltou com o Clube de Canais Muita gente queria nos ajudar, né Rosa? Muita gente É, João, nos ajudar nas viagens A apoiar as nossas viagens Porque agora a gente não está trabalhando muito só ao redor A gente está indo para mais longe E quanto mais longe, mais gastos Isso mesmo Então você pode agora novamente ser membro do canal Com uma contribuição mensal de R$8 Que você ainda tem o benefício de ganhar 15% de desconto Em todos os nossos livros Esses dois de papel que a gente tem E o próximo livro, o Híbrido dos Mutantes Você também terá o desconto de 15% Seja membro do clube do canal do Caça Fantasma Brasil Contamos com vocês E o próximo livro, o Híbrido dos Mutantes 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 E o próximo livro, o Híbrido dos Mutantes